Alguma coisa me puxou ali, ó. Quem que me puxou aqui? Foi o demônio. E aí, galera do canal Captura Sobrenatural. Beleza? Ricardo Alves aqui com vocês. Galera, seguinte. Mais uma investigação aqui dentro da cidade, tá? Apesar do horário, vários barulhos de carro, né? Tem uma avenida que passa bem ali. Mas o pessoal convidou eu aqui. A investigação tem que ser feita aqui, tá? Eu vou mostrar pra vocês o local aqui. Tem uma rua aqui com várias casas, né? E o pessoal anda meio assustado, galera. E eu vou falar pra vocês o porquê. Aqui, já faz dois anos, tá? Infelizmente, gente. Tiraram a polícia, tirou a vida de um homem bem aqui. Esse homem, ele estava fugindo da polícia, né? E ele resistiu à prisão. Aí, vieram atrás dele, cercaram ele aqui e tiraram a vida dele bem aqui, tá? É mais o porquê que tiraram a vida desse homem. O pessoal contou pra mim. Diz que era um homem muito ruim, tá? Muito ruim, mas muito ruim mesmo. Esse homem, ele estava fugindo antes da polícia tirar a vida dele aqui. Ele tirou a vida da família dele inteirinha. Da esposa e dos três filhos que ele tinha, tá? Tudo dentro da casa dele, certo? O pessoal, sabe, contou pra mim, disse que o dia que esse homem fez isso aqui, ele estava possuído, sabe? Ele estava fora de si. Até os policiais, né? Que estranharam, que cercaram ele aqui, que estranharam as reações que ele tinha, né? Os policiais estranharam muito. E ele tinha vários problemas, tá? Ele usava essas coisas erradas, né? Ele consumia isso. E o que eu fiquei sabendo, o pessoal falou pra mim, que a família dele sempre tentou falar pra ele parar, pra ele parar, né? E a esposa dele tinha fé, tinha muita fé em Deus, né? Os filhos dele também, os filhos dele, diz que eram tudo uns filhos bons, né? Só que quando falavam de Deus pra ele, ele xingava, ele ofendia. É o que eu falei pra vocês esses dias atrás, galera, numa investigação. Não sei se vocês estão acompanhando aí. A maldade do ser humano não tem limite. E o porquê que tá acontecendo tanta coisa ruim, gente? É o pessoal anda se afastando muito de Deus, sabe? E essa mulher insistia pra ele mudar, pra ele parar com essa vida, seguir os caminhos corretos. E quando ela falava isso, ele ficava furioso. Aí nesse dia que ele tirou a vida dela, né? Da própria esposa e dos filhos, diz que ele chegou em casa transformado, fora de si, e fez isso, né? Não se entregou aqui pra polícia, e infelizmente a polícia acabou tirando a vida dele aqui também. Deixa a opinião de vocês aí nos comentários, tá? Pessoal, eles fazem caminhada por aqui, eles passam por aqui, pela rua aqui, né? Eles falam pra mim que vê vutos pretos aqui. Teve um homem de uma casa ali em cima, diz que já viu um homem aqui, todo preto e sumiu na frente dele, né? Mas o que eles ficaram mais assustados foi com um garotinho de 11 anos, tá? Eles estavam brincando aqui, os pais deles estavam ali em cima. E eles brincando aqui, né? Vocês sabem, criança, como é que é? E ele foi um pouco ali, pra perto da mata ali. Esse garoto gritava do nada, gritava, e diz que viu um negócio feio, e esse negócio tentou segurar ele. O pai dele desceu correndo dali, disse que o menino estava muito assustado, sabe? E ele conversou comigo, o pai desse menino. Ele falou, ó, Ricardo, ali deve ter alguma coisa ruim, cara. E nós achamos que é o espírito desse cara, né? Que a polícia tirou a vida lá. E ele falou, meu filho ficou muito assustado. Meu filho é um menino bom, ele já entende muito das coisas, né? E ele falou que viu, Ricardo. Ele viu e o negócio parecia que queria segurar ele, né? E eu não duvido, galera, eu não duvido. Porque quando eu comecei a ter minhas visões, eu tinha apenas oito anos de idade, tá? Com oito anos de idade, eu já via coisas que outras pessoas não podiam ver. Outros garotos da minha idade não podiam ver, né? Então é mais ou menos por aí que a pessoa vai tendo a sensibilidade, sabe? De ver o lado espiritual, né? E eles ficam muito assustados. Eles falam que de madrugada, todo mundo dormindo já, um senhor ali, ele fala que tem um sono bem leve, ele falou pra mim, ele fala que de madrugada, porque ele fuma, né? Ele sai ali às vezes pra fumar na sacada, ele falou que já por várias vezes, já saiu de madrugada, ele escuta vários gritos aqui, sabe? Gemidos. Aí uma vez ele pegou a lanterna dele e desceu até aqui, não tinha nada, né? Então, essas coisas estranhas que acontecem aqui, tá? Eu vou passar o meu K2 aqui, galera, tá? Independente do que esse homem fez em vida, eu não tô aqui pra julgá-lo, eu tô aqui pra ajudar, certo? Ó, e você que tá chegando no canal aí agora e não é inscrito, eu convido a se inscrever, se junte à nossa família Captura Sobrenatural, sejam todos bem-vindos. Os vídeos são às duas horas, tá, galera? De segunda a sexta. Eu vou deixar o Instagram aqui, sigam lá também, e vou deixar o WhatsApp aqui, chama lá que eu envio os vídeos novos pra vocês, beleza? Vem comigo, vamos descobrir se é o espírito desse homem que tá aqui. Tamo junto. Bom, galera, vamos lá. Vou ligar o K2. Ligar o K2 aqui, ó. Galera, eu tô sentindo uma energia muito ruim daqui, tá? É... Eu... Gente, deixa a opinião de vocês aí. Eu não tô aqui pra julgar, vocês sabem disso. Independente, falaram que o cara era muito ruim mesmo, sabe? Mas se for o espírito dele que estiver aqui, eu vou tentar ajudar. Vai que ele se arrepende, vai que ele quer pedir perdão, né? É... É... Igual já aconteceu. Teve investigações que eu insisti, que eu tentei. E eu acho que foi duas ou três. Foram poucas. Mas uma alma salva, duas, três espíritos salvos, sabe? Já, já, já... Eu já fico muito feliz. Ainda mais aqueles que não querem. Ainda mais aqueles que eram ruim em vida. Sabe? Então, eu sempre vou insistir, galera. Eu sempre vou... Vou... Vou tentar. Ó. Uma avenida passa ali, tá? Tem essa mata aqui. Eles falaram pra me tomar cuidado, galera. Aqui tem um buracão ali, dá uns quatro metros de fundura. Então, tomar muito cuidado. Então, eu passo uma avenida aqui, ó. Certo? Por isso que eu falei, é bem movimentado aqui. E a rua, cheia de casas, ó. É várias casas, galera, que tem aqui. Então, foi... As pessoas contou pra mim o que aconteceu aqui, tá? E quanto a esse garotinho de 11 anos, eu acredito muito, galera. Eu acredito muito. Eu falei pro pai dele, eu falei, ó. Qualquer dia, se o senhor me permitir, eu posso vir aí conversar com o seu filho? Ele falou, opa, pode vir, rapaz. Pode vir a hora que você quiser. E eu vou querer muito conversar com ele, sabe? Mas vamos lá. Peço que Deus me abençoe nessa investigação, me livrando de todo mal, né? O anjo Gabriel e a minha mentora se façam presente aqui. Energia ruim, tá, galera? É ruim. A energia daqui é bem ruim. Só que o K2 tá parado, ó. Ele entra pra dentro dessa mata, a polícia acertou ele bem aqui. Ele caiu ali, ó. Sem vida, né? E foi mais ou menos aqui que o garotinho viu. O pai dele falou pra mim. É, vamos lá, né? Peço licença aqui do local, tá? É... Eu sou o Ricardo Alves. Eu tô aqui só com a intenção de ajudar. Se o espírito desse homem estiver aqui, ó. Se comunique comigo. Não faça nenhum mal pra mim. Só quero ajudar. Vamos lá. Lua cheia, galera. Ó, a lua tá bem bonita ali, ó. Dá licença. Foi aqui, ó. Foi aqui que o garoto viu. Tem alguma presença aqui comigo? O K2 tá parado ainda, ó. Tem alguma presença de espírito aqui comigo? Opa, opa, ó. Hum. Olha isso aqui. O K2 travou no vermelho, gente, ó. Foi mais ou menos aqui que o garotinho viu, ó. Olha. Impressionante, ó. Tô falando, gente, ó. Quando eu falo que eu tô sentindo uma energia ruim, ó. Olha o jeito que o K2 fica, ó. É, galera. Vamos lá. Vamos fazer um spirit box. O K2 pegou presença aqui, né. E uma presença bem forte. Vamos lá. Vamos descobrir se é o espírito desse homem que tá aqui, beleza? Beleza? Vamos lá. Vamos descobrir se é o espírito desse homem que tá aqui, beleza? Vamos lá. Vamos descobrir se é o espírito desse homem que tá aqui, beleza? Meu Deus do céu. O que é que foi isso? Nossa, olha. Uma voz falou aqui no meu ouvido alguma coisa, ó. Uma voz grossa. Eu tenho certeza que pegou aí no áudio da câmera. Certeza, certeza. Eu escutei bem aqui, ó. Eu não entendi o que é que falou, mas foi uma voz. Uma voz grossa. Galera, eu vou me arrumar aqui, ó. Vamos fazer um spirit box. Não vou fazer corte no vídeo. Vou fazer o spirit box assim, ó. Porque se eu conseguir filmar alguma coisa aqui, eu mostro pra vocês, beleza? Vamos lá. Meu Deus do céu, velho. Pera aí, deixa eu me arrumar aqui. Opa! 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 O 2 tá ligado, ó. Tem alguma presença de... Olha o K2 como é que está Estava no vermelho Tem alguma presença de espírito Aqui comigo Ué Opa O K2 está disparado Tem alguma presença Aqui comigo Sai daqui Hum Vó de um homem Sai daqui Meu Deus A presença que está comigo aqui é de um homem Sei lá Sei lá Sei lá Vai embora Vixe galera Eu sou o Ricardo Alves Eu tento ajudar os irmãos desencarnados Eu ouvi uma voz aqui agora há pouco Bem perto do meu ouvido Foi você que falou essa voz? Sim 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 Eu não entendi o que que falou Só escutei Uma voz grossa Foi eu sim Pode uma mulher também É demônio Ixi Falou aqui é demônio Aparece Não preciso de ajuda Não preciso de ajuda A voz de uma E você Quem é você Teve uma voz de uma criança aqui também O espírito do homem Que faleceu aqui Fugindo da polícia Está aqui? É claro Olha a voz que falou Eu fiz uma visita Eu fiz uma visita Eu estou aqui porque o pessoal relatou Que veio algumas coisas estranhas aqui E disse que um garotinho Faz de uma criança aqui também Apareço Tem quantos espíritos aqui comigo? Ixi Parece que falou aqui São demônios O espírito do homem Que faleceu aqui Não está aqui? Estou E essas outras vozes São do que? Olha essa Opa Falou aqui Uma voz falou aqui É Lúcifer Parece Sou ele Nossa Eu estou aqui para ajudar Os irmãos desencarnados Tem algum espírito aqui Precisando de ajuda? Claro que não Saia Olha a voz de uma mulher Falou saia Saia daí Olha o K2 Estava disparado no vermelho Olha Voz de uma criança aqui também E tem uma voz por cima Da voz da criança Vocês que estão se comunicando Comigo aqui São espíritos? Eu entendi que falou Lúcifer Misericórdia Vocês precisam de alguma ajuda? Oi Saia Sai daqui A voz da criança Desliga Ih, você falou Desliga Ixi Misericórdia Meu Deus Falou diabo aqui Falou diabo aqui Meu Deus A voz de uma mulher Que falou assim Não gosto de Deus Eu não estou entendendo Mentora Por favor É um monte de voz Aqui É demônio Olha isso Misericórdia Meu Deus Falar esse nome Mas falou aqui Eu não estou entendendo Não estou entendendo É um monte de voz Gente Um monte de voz De homem De homem De homem O que é aquilo ali? Eu não sei Parece que eu vi um negócio aqui Olha vai Essa criança Isso daqui É um espírito De uma criança Precisando de ajuda Não É o que então Demônio Falou de novo Falou de novo Demônio Ah eu vou me retirar daqui Eu não sei Mas parece que eu vi Alguma coisa aqui Correndo Galera Está fora do controle Isso aqui Eu não estou conseguindo entender Eu não estou conseguindo entender Eu vou ver depois Eu não estou conseguindo entender Meu Deus do céu Meu Deus do céu Alguma coisa passou aqui? Passei Passei Tô falando Vai embora Dentora Eu vou me retirar daqui Não estou sentindo O cadu estava disparado Eu não estou sentindo Um negócio muito bom Aqui não Galera Eu vou me retirar Não Alguma coisa me puxou ali Quem que me puxou aqui? Foi o demônio Foi o demônio Meu filho Saia Galera Deixa eu desligar Esse spirit box aqui Espera aí Não Não dá Espera aí Espera aí Não dá gente Não dá Eu senti alguma coisa Me puxando ali Eu não sei se pegou na câmera Eu senti alguma coisa Me puxando ali Eu vi um negócio ali Vi ali A hora que eu vim aqui Falou que tinha passado aqui Alguma coisa me puxou Parece que estava Me induzindo Para o meio do mato ali Não deu Ficou fora do meu controle Um monte de voz Eu não entendi nada Opa Olha aqui o cadu Do jeito que está Olha isso aqui Galera Eu vou embora Eu vou passar Beleza Eu vou fazer uma oração ali Pegar a água benta Eu estou sentindo um negócio Muito estranho O cadu está disparado Tamo junto Misericórdia Meu Deus Tchau 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 Tchau